Mais uma noite Duvidei do seu amor a cada dia Quis ser dono do seu pensamento Ilusão, veja hoje o que restou de mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Mais uma noite